Bom, pessoal, vamos falar agora sobre a manifestação da OAB em relação à multa estabelecida por Moraes. OAB diz que Moraes precisa esclarecer multa de R$ 50 mil por dia. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo. Ative o sininho das notificações. Lembrando que na descrição e no comentário fixado você vai encontrar a nossa chave fixa, que é uma forma de patrocinar e ajudar o nosso trabalho. As nossas lives todos os sábados às 20 horas e aqui o seu comentário ganha voz. Vamos lá, gente? Bom, a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, anunciou na sexta-feira 30 que vai pedir esclarecimentos ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, sobre a multa diária de R$ 50 mil, aplicada antecipadamente aos usuários que tentarem acessar o Twitter barra x por meio de VPN. Segundo a decisão que determinou a suspensão da plataforma, os usuários que desrespeitarem a medida também poderão ser responsabilizados civil e criminalmente. O presidente da OAB, Beto Simonetti, destacou que a aplicação de multas ou sanções só pode ocorrer com o devido processo e direito de defesa. Nenhum empresário ou empresa está acima da lei no Brasil, afirmou Simonetti, segundo noticiou o jornal Estado de São Paulo. Os usuários eventualmente multados não são parte no processo e nem sequer foram intimados da decisão que são obrigados a cumprir por Moraes. A OAB quer entender como a penalidade será executada na prática, considerando que as multas não são automáticas. Inicialmente, Moraes determinou que Apple e Google implementassem barreiras tecnológicas para impedir o acesso ao Twitter barra x e retirassem o aplicativo de suas lojas virtuais. Provedores de serviço de internet receberam ordens semelhantes. No entanto, horas depois, Moraes recuou e decidiu aguardar o posicionamento do próprio Twitter barra x. Depois da intimação, ele quer evitar, neste primeiro momento, eventuais transtornos desnecessários e irreversíveis a terceiras empresas. Bom, está aí, né, gente? Complicado a situação do Brasil com as decisões do Moraes, né? E assim, é interessante porque realmente fica aquela pergunta, né? Como é que Moraes vai punir quem não está envolvido no processo? E R$ 50 mil, e se o cara, coitado, leva 2, 3, 5, 10 anos para ganhar R$ 50 mil? O cara é um assalariado, meu Deus do céu. Você vê que as decisões são desproporcionais, gente. Proibir o uso de uma VPN, cara, é... É algo assim, vamos dizer, ilógico, né? Como dizia o senhor Spock, do Guerra nas Estrelas. Bom, comentários. Rosa Maria V, pegando comentários aqui mais antigos. Ela comentou aqui há nove meses atrás. Depois que a... Deixa eu ver. Deixa eu ver. Depois que viu o tal... Tantanando acusando Israel... Ah, o tal Pontine. Acusando Israel. Se foi Israel, foi atacado. Né? Comentou no vídeo. Embaixador na Palestina afirmou que Israel protegeu brasileiros e saída foi negociada com o Hamas. Você vê, gente. Não foi nem o governo brasileiro, né? Jadson Jossi. Jadson José. Comentou aqui. Uma fantástica inutilidade. Comentou no vídeo. Cartórios brasileiros estão emitindo certidão de nascimento para cachorros e gatos. Fica aí a loucura, né? Fazer o quê? É Brasil, gente. Isso é só no Brasil. Muita coisa para se preocupar, gente. Você... Cada uma, viu? Fui, gente! Fui, gente!